Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Eu gosto desse jogo, porque se Deus quiser eu vou dar beijo na boca do John Gomes. De novo? De novo. Vai ver. Temos três caixas. E temos essas pessoas maravilhosas. Luan, Maria, Marina, Raquel e Matheus. Galera, seis milhões, tava esquecendo. Seis milhões, muito obrigado. É nóis, é fé, é alegria, é amor. Três caixas. Vai começar a jogar daqui pra lá. Na primeira caixa a gente tem o nome de todo mundo. Maria, Matheus, Livre, você escolhe a pessoa. Raquel, Marina e John Gomes. Ela vai jogar a primeira caixa. Por exemplo, vai dar a Maria, que é ela mesma. Ela vai ter que jogar de novo. E ele ia dar a Maria. Aí ela pega a segunda caixa que tem Beijo de língua, Livre, que ela escolhe. Chupar, Lamber, Morder e Ser Língua. Se sair Livre, ela escolhe. Se sair Beijo de Língua, ela anula essa outra caixa. Então vamos ver. Deu Livre. Então ela escolhe o que ela vai fazer nessa parte do corpo. Na bola, na boca. Fei bola. Boca, orelha, Livre, Mão, Pescoço e Barriga. Ela pega esse e deu Barriga. Então você escolhe o que você faz na Barriga da Marina. Entendidos? Aí quem for saindo vai ter uma prenda. A prenda vai ser um monólogo que a gente chegou numa festa e pegou o nosso namorado ou namorada com outra pessoa, tá? A prenda é essa. Pode começar. Boa sorte, não me tire, por favor. Não. Livre. O único que pode me tirar hoje é o John Vlogs. John Vlogs. Vai rolar um in-member. Mão. Ah, vou se cumprimentar, né? Bom dia, boa noite, boa tarde. Boa tarde, alô. Aí eu vou tirar o John Vlogs. Preste atenção. Olha como falou, viu? John Vlogs. Lua. É ele. O Mozafeira sabe girar certinho. Eu falei. Ó, ele vai cair. Seminho, vai ser seminho. Vai ser seminho. Ele aperta. Livre. Ele aperta o botão. Vai ser louca. Ele aperta o botão. Um beijo. Só beijo, beijo. Só beijo, beijo. Você que eu sou, né, bebê? Você que eu sou, né, bebê? Vai. Ficou todo... Olha aí. E essa calça da Burberry? Gostou? Ah, vim pra combinar com você, não é? Coisa chique aqui. Vai, bebê. Maria. Maria. Lambert. Lambert. Boca. Vai. Qual que é uma... Maria? Lambert. Não, uma lambertinha, né? Mas como que você quer lambertinha? Deixa eu te mostrar. Como que você quer lambertinha? É assim, ó. Ou você até... Não. Não, eu sou uma lambertinha. Sensual. Lambertinha, lambertinha. Vai, pacou a câmera. Essa aqui? Fala comigo. Ai, que gracinha. Vai, Rachel Zoe. John Vlogs. Eita, mamãe. Lambert. Marinha. 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 Tô parado. Tô tentando bajar, né? Tô tentando toda vez que eu vim aqui, tava com o shape ruim, agora tô tentando alguma coisa. Vai, bebê. Pode ir, Marina. Maria. é estratégia só pra em dois não é beijo de primeiro não pode ser primeiro selinho sem limpa não tem que ser três segundos aí vai você já tem uma pessoa vai aprender gente já deve mais antes para dar beijo e linda joias mais força Mordeiro. Nossa, eu fico toda empiada, tio. Ai, que gracinha, meu neném. Amo. Não gosto. Eu só beijo se foi o John Vlogs. Vai ser o John Vlogs ou vai ser livre. John Vlogs, John Vlogs, John Vlogs. Marina. Saiu. Ela já saiu. De novo. Selinho, a gente já feijou o selinho. Eu dou o selinho, qualquer coisa, viu? Selinho. Joyce, quantos segundos? Selinho. Então vem contar, Joyce. Selinho. Selinho, pode ser selinho. Se for selinho, 5 segundos. Pode ser, 5 segundos selinho. Vai. Já foi 5. Esquece, eu contei mais de 10 aqui. O 2 já tava no 10. A gente ficou, gente. Eu tô amando. Eu terminei com o João Vlogs. Tô namorando o John Vlogs agora. Deixa eu tirar. 10 horas pro jogo. Vou usar os olhos. Maria. Lamber. A Joyce rouba nesse jogo. Bola. Bola a boca. Lamber a boca de novo. É, a dela é. Oi. Você nem tá vendo, né? Calma, eu tô pensando. Calma, eu tô pensando. Vai. Uai, já me beijou, né? Hoje eu ganhei. Nossa. Muita gente, muita gente fala, ah, se você der selinho homem, você perde a batida. Não, eu não consigo nada, vejo. Ah, você já tinha dado, velho. Você lembra que eu tava com o Tom Juan? É. Selinho. Na bola. Na bola. Na boca. Gente, olha aqui. Na bola. Olha o que que parece. Que gracinha, gente. Vai, você, Maria. Tira o John Vlogs, tira a beijo de língua e arrasa. Tá sem tomar água, viu? Mate a água. Aê. Vai ter que beijar, viu? Pode beijar. Pode também. 5 segundos. Eu conto. Não sei. Eu não tô induzindo, tô esperando ela responder. Não estou induzindo, tô esperando ela responder. Ninguém vai sair hoje cedo do grupo. Esquece. Ninguém vai sair cedo. Eu beijo. Para. Vamos embora. Olha, eu já beijei o João Zoli hoje. Já beijei agora o John Vlogs. Eu acho você linda e maravilhosa, mas eu vou ficar com o gosto deles na boca. Vai, você, John. É louco, né, Graça-feira? Bora. Ó, só pede pra cair Matheus. Que raiva. Matheus, de novo. Ah, não, gente. Vou botar. Maria. Maria. Ô, isso aí nem tá profissional, não. Lamber. Ela é boca de novo, bola. De novo? Pescoço. Lambertinho no pescoço. João Brás. Mas espera, hoje eu ganhei esse jogo, viu? Beijo de língua. Não, acho que eu vou deixar pra Maria. Então, pera aí, Laura. Tchau. Agora não tem mais nome. Não tem mais nome? Bora. Lambert. Lambert. Pescoço. Pescoço. De novo. Graças. Gente, cabelo. Agora vai de novo. Cabelo foi por tudo. Vai de novo também. Sem cabelo, sem nada. Ai, meu Deus. Eu estou namorando, Joyce. Lambert. Não vai acabar de uma na pele. Vai. Pescoço. Ó, mais um de cada. Mais dois de cada. Se todos aceitar, aí vai acabar. Beijo de língua. Na boca. Não. Por que não? Não. Que isso? Tu vai sair? Eu saio. Eu deixava ganhar. Eu desisto. Eu desisto, gente. Não foi fora porque já aconteceu. Legal, né, Léo? Bonito. Bonito. Palhaçada é essa? Coisa mais escrota. Você está ficando louco. O que você fez? Seu ridículo idiota. Tomar no meio do seu c**** idiota. Bonito, né? Falou. Valeu. Não ia ser plena assim, não. Não ia ser plena assim, não. Não ia ser. Ela é malvada. Não ia. Eu não acredito que você fez isso, mas foi bom pra eu ver porque eu vi que você foi o erro da minha vida e nunca mais eu vou voltar a pensar em alguém como você. Pô, na moral, mano, sério isso? Tipo, olha o que você fez, cara. Esse tempo inteiro a gente junto pra você fazer isso hoje. Você está maluco? Olha o que você fez, mano. Olha o que você fez. Você acha ainda que eu vou ter coragem de vir aqui brigar com você, dar dedo na sua cara, esculachar aqui no meio de todo mundo? Você está maluco, cara? Olha só. Esquece. Pode ir embora. Quero mais nada. Não me procura. Você pensa no que você fez que vai ser melhor que você, viu? Takudum, takudum, takudum.